E essa é pra galera se apaixonar Ficou a saudade em seu lugar E se você quiser voltar Estou aqui te esperando Difícil é tentar sobreviver A vida inteira sem você Eu vou vivendo de recordações Sei que é tão difícil te esquecer E quando lembro de você Eu não controlo as minhas emoções Se o meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão, amava solidão Esqueço a razão somente para amar meu homem Se o meu coração for falar de amor Pode acreditar que ele vai chamar seu nome Viva essa paixão, amava solidão Esqueço a razão somente para amar meu homem Viva essa paixão 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 Olé!